Eu tô muito quente, mas tu me assim Vai, eu tô na boca, eu vou te escutar música Eu tô muito quente, mas tu me assim Vou lá, eu tô na boca, eu vou te escutar música Vou lá, eu vou te escutar música Chica, eu tô na boca, eu vou te escutar música Chica, eu tô na boca, eu tô na boca Chica, eu tô na boca, eu tô na boca, eu tô na boca Chica, eu tô na boca Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau